O Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho é comemorado no dia 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo é feriado nacional. Em 1886, nessa mesma data, em Chicago, Estados Unidos, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Entre elas, a redução da jornada de 13 horas para 8 horas diárias. Para a gente analisar a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, a gente tem que verificar que a abolição da escravatura ocorreu em 1888. A partir dessa data, houve uma maior preocupação com os trabalhadores aqui no Brasil. Só que a matéria só foi ser tratada mais incisivamente a partir de 1930, na época do governo de Getúlio Vargas. Na Constituição de 1934, foi previsto o descanso semanal, foi possível ver também a limitação da jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho, o estabelecimento de um salário mínimo nacional, mas os direitos ainda eram resguardados de forma tímida. E foram sendo mais ampliados em 1943 e nas Constituições seguintes, até chegar à atual Constituição Federal de 1988, no qual prevê no artigo 7, diversos direitos e garantia dos trabalhadores. Os fatos ocorridos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mudaram a história. Mas nem todo mundo conhece. Agora me perdi. Sabia que amanhã é o dia do trabalhador? É o dia do trabalhador amanhã. E você sabe por que foi criado o dia do trabalhador? O que se comemora? Agora me perdi de novo. Tá bom, é um dia maravilhoso, o dia do trabalhador nosso. Dia do trabalhador. E você sabe por que foi criado o dia do trabalhador? Ou como foi criado? Acho por causa dos escravos, né? Eu acho, não sei, alguma coisa a ver, né? Não sei também, né? O que você acha também? Foi criado por trabalhadores que reivindicaram os direitos trabalhistas. Então tudo bem, agora estou sabendo agora. Valeu. Obrigado. Promoção de meia também, tá? 10 reais, pacote de meia. 5 eca a boca só paga 20 reais. Valeu, meu irmão. Estou vendo que a senhora está lendo aí. Uma pessoa que gosta de... Estamos vendendo, deve pegar alguma coisa para ler, né? É, verdade. A situação está tão difícil, a gente já está na crise, tem que ler, procurar alguma coisa para... E é por isso que eu vou lhe perguntar, a senhora sabe que dia é amanhã? 1º de maio. Dia do trabalhador. Isso, muito bem. E a senhora sabe o que significa essa data? Meu Deus, tá. Amanhã é quarta-feira, dia 30. Amanhã é 1º de maio. Amanhã já é 1º? Então estou perdido no tempo. Significa o quê? Essa data? Significa... É um feriado. É um feriado, mas eu não lembro, não. Eu acredito que o senhor comemora esse dia. É o dia das mães. Não, é o dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Ah, então é porque eu sou preguiçoso. Então, aí não lembro. Não lembro. Não lembro porque eu sou o dia dos preguiçosos. E o senhor sabe por que foi criado o dia do trabalhador? Também não. Nem como? Também não. Tá, então eu vou lhe dizer. O dia do trabalhador foi criado por trabalhadores que reivindicaram causas trabalhistas. Ah, que reivindicou as causas do trabalhador. Não sabia. Agora estou sabendo. Segundo o advogado, conhecer os direitos do trabalhador é importante. É muito importante a gente saber a que situação a gente está submetido. Até mesmo para reprimir eventual coação, eventual prática de ato ilícito. E também saber juntar provas que subsidiem eventual reclamatória trabalhista. Juntar os contra-cheques, saber fiscalizar o contrato de trabalho. Se o FGTS está sendo depositado de forma regular. Isso possibilita, muitas das vezes lá na frente, que você consiga receber eventual crédito. Você não deixe passar muito tempo do descumprimento do contrato de trabalho para o empregador. E você possa buscar os seus direitos na justiça do trabalho, evitando a prescrição, no caso. De acordo com o Eliel Soeiro, hoje a data é um dia de reflexão sobre a história, direitos e deveres dos trabalhadores. O dia do trabalhador serve para que a gente tenha consciência de que o trabalhador é um ser humano. E ele precisa ter direitos resguardados. Para relembrar um fato histórico que aconteceu, que possibilitou os avanços nas normas trabalhistas. Porque nesse dia, muitas pessoas foram mortas, pessoas saíram feridas. Isso tanto policiais quanto próprios manifestantes. Então, nessas situações, só uma pessoa perde a sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.